Olha, muitas histórias de amor entre as celebridades começaram nas redes sociais, né? É o caso de Débora Seco e Hugo Moura, Sabrina Sato, Duda Nagli, Isa e Yuri Lima. Mas você vai ver agora na reportagem da Natália Mendonça que cada vez mais anônimos também tem buscado na internet encontrar a outra metade. Vem ver aqui. Depois de curtir uma foto, fazer um comentário ou enviar uma mensagem particular, está dada a largada. É pelas redes sociais que muitos relacionamentos amorosos começam. Luísa Sonza e Chico Moeda se conheceram pelo Instagram. Ela gostou do perfil dele, mandou uma mensagem e os dois rapidinho começaram a namorar. O namoro durou quase três meses, mas acabou depois que Luísa descobriu que foi traída. Débora Seco e Hugo Moura também se conheceram assim. Os dois tinham amigos em comum. Eles foram casados por quase cinco anos, mas o relacionamento também chegou ao fim. Sabrina Sato e Duda Nagli se conheceram em 2016 pelo Instagram. Eles foram casados e tiveram uma filha. No ano passado, os dois anunciaram a separação, depois de sete anos juntos. A cantora Isa e o jogador Yuri Lima começaram a trocar mensagens pelas redes sociais em 2022. Eles se conheceram melhor e foram morar juntos. Recentemente, a cantora, que está grávida do jogador de futebol, descobriu uma traição e expôs o fim do relacionamento também na rede social. Mas será que o que começa no meio virtual tende a dar errado? Elisângela e Marcos Paulo são a prova de que um namoro que começa pelas redes sociais pode dar certo. A mãe dele conhecia a Elisângela e pediu ao filho que a seguisse na internet. Fiz um post nos meus stories e aí ele já me seguia no Instagram. Eu falava sobre ansiedade e depressão. Ele leu os posts até o fim e ele falou assim, não, você não. Você não tem como ter isso. Aí eu falei, não se engane, meu querido, eu tenho. E começou uma conversa? Começou uma conversa, desenrolou, foi muito rápido. No mesmo dia, os dois marcaram uma pizza e conversaram bastante. Daí surgiu uma conversa que foi até altas horas da madrugada. E aí foi muito bom mesmo porque dali já saiu o pontapé inicial do nosso relacionamento. Os dois se conectaram pelas redes sociais, mas diferente do que a gente vê por aí, já começaram a conversar com o objetivo certo, eles queriam se casar. É que tanto o Marcos Paulo quanto a Elisângela estavam cansados de errar. Aí eles foram conversando, passaram a se conhecer muito bem, namoraram, noivaram, se casaram e tá dando super certo, viu? Comigo e com ela foi uma coisa muito diferente, porque quando a gente saiu do primeiro encontro da pizza, não rolou beijo, não rolou nada. E aí ela ficou assim, meio assustada, porque ela falou assim, você não é pra frente, assim. Mas na verdade, tanto eu quanto ela já estavam naquela, a gente precisa parar de dar murro em ponto de faca, e a gente precisa aprender a fazer as coisas do jeito certinho. Conhecer primeiro. Conhecer primeiro, ver se é isso mesmo que a gente quer. A Elisângela conta que não demorou nenhum ano para que o casamento acontecesse. A gente começou a conversar em abril, julho, ele me pediu um namoro oficialmente, e de julho a setembro, a gente, em setembro então definiu, né, que já ia noivar. Mas foi de julho a setembro, o tempo do namoro. E o casamento veio quando? Em dezembro, dois meses depois. Os dois são bem diferentes. Ela é extrovertida, comunicativa, ele é mais fechado e tímido. Nem fotos na rede social ele tinha quando começou a seguir a Elisângela. Hoje nós estamos com um ano e oito meses de casado, e dentro desse tempo, meu perfil mudou. De zero fotos para muitas, que eu não sei quantas mais. Muitas collabs e tudo mais, ela já é mais virtual, continua nessa vibe, só que agora a gente não tem mais essa preocupação de encontrar o grande amor. Que lá já foi o pontapé inicial, a internet nos ajudou muito, a rede social ajudou muito a gente aí. O segredo, de acordo com os dois, é estar em sintonia quanto aos objetivos, e não ficar puxando papo ou curtindo as fotos de qualquer pessoa. Dê a oportunidade para curtir daquela reação no Instagram, no Facebook da vida, mas depois desenrole para a conversa, né, para ver aonde que vai dar, quais são as reais intenções. Foi um bom resultado final, porque a gente está aí, está casado, né? Começou certo, terminou certo. Então vamos até que a morte se separe. Obrigado. 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 Obrigado.